O Rarsoft voltou e se você curte diversão, tecnologia, informática, é fácil, é só acessar o nosso site, o www.hstv.com.br. Bom, que lá você encontra webgames, notícias, downloads, podcasts e muito mais ferramentas que vão ajudar você a melhorar o seu dia a dia, beleza? É isso aí, Ayrton, nosso site tem muitos acessos diariamente, isso mostra o sucesso que ele está fazendo e quanta coisa bacana o pessoal de casa pode encontrar lá, é só acessar e se divertir. Muito bom, Robozinho Anderson, e agora é a vez do Ayrton, né, responder as dúvidas de cara, não parece um robozinho, né Rodrigo? Sim, é, é, Robozinho Anderson, Robozinho Anderson. Robozão. Robozão, vai lá, Robozão. E aí? Vamos lá, vamos... Menos, menos. Vamos começar com as dúvidas aí do Thales Bertolini de São Paulo. Opa, parabéns pelo programa, comecei a ver este ano e tenho uma dúvida, quando uso o termo nuvem na internet, o que significa? Obrigado e parabéns. É, o computação em nuvem, o cloud computer, né, na verdade é um conjunto de ferramentas ali, aplicativos, utilitários, que está disponibilizado na internet, né, e o cara pode utilizar sem precisar instalar. Então ele faz tudo, né, via streaming, via download ali, e utiliza através do navegador. É só marketing, é só nome ou é... Não, é o sistema web mesmo? Não, são sistemas web, né, são aplicativos, existem sistemas... Não, não são sistemas web, né. Também? São aplicativos que ele utiliza através da internet sem necessidade de instalação, seja um editor de texto, que nem eu tenho o Google Docs, seja um editor de imagem, seja... Existem sistemas operacionais web, a gente apresentou, né, outra matéria lá. É que eu, assim, ó, que eu já... É que eu, por exemplo, assim, a gente tem soluções já na web, né, e eu vejo, assim, as empresas oferecendo, é... para botar nesse... nas nuvens, como é que é... Não, isso que você está te falando é um data center. Data center. Isso. O... Como é que eu não... É hospedar os sistemas num servidor na web. Não, tudo bem, isso já está lá. Isso. Mas só que eu já tenho, digamos, eu já tenho várias ferramentas na web, tá? E eles estão oferecendo agora essa nova tecnologia. É isso que é a dúvida do telespectador. Entendesse? Mesmo tu tendo, já estando com tecnologias na web, eles estão oferecendo servidores nas nuvens. Qual é a diferença? É que o servidor, ele não chega, não está local nele. Então, está lá, pode estar lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar, e ele manda as aplicações dele para lá. Pode ser uma aplicação desktop, por exemplo. E quando ele vai acessar, ele não precisa instalar. Ele simplesmente é exibido a tela do aplicativo, como o WTS. Então, ele pode ter um servidor Windows lá nos Estados Unidos, ou em qualquer outro local, né, que ele paga mensalidade, e acessa via WTS em qualquer lugar do mundo, sem necessidade de instalar. E esse é o data center. Pois é. Mas o, mas essa termo, tu falou ali, é cloud... Cloud computer. É, isso. Cloud computer. Cloud computer. Cloud com as nuvens, né. Isso. É. É isso? É só uma marketing, então? Não. É que são vários tipos, né. Tem várias modalidades. Então, isso ali traz dependendo de um sistema operacional. Por exemplo, lá no servidor eu tenho o Windows rodando, né, ou outro aplicativo, mas na minha ponta é que eu não preciso ter. Eu posso ter um Linux, posso ter um Chrome e acesso só a tela, né, daquele servidor. O que eu queria dizer é que, tipo assim, computação na nuvem, pelo que ele está me dizendo ali, é, no geral, desde um data center até uma aplicação web, que tu pode acessar através de um navegador, alguma coisa assim. É tudo que envolve isso. Sem precisar instalar. Só que a dúvida do espectador, do telespectador, é o que se refere ao termo nuvem, né? É, porque a internet não tem uma forma definida. Então, geralmente, ela é representada por nuvem. É. Tipo, se ele estiver lendo um esquema, por exemplo, lendo um esquema de, tipo, uma topologia de rede, a nuvem significa a internet. Sim. Não, isso tudo bem. Isso eu entendi. Eu só não entendi, porque tudo isso que ele explicou, lógico, eu já conheço. Isso. Isso aí. Tu conhece, só que foi enfeitado um nome, diferente. É, enfeitar o nome, por exemplo, só que as empresas estão oferecendo algo a mais. Acho que nós temos que ver isso aí, eu acho que tem algo a mais. É, eu já ouvi falar, vou citar um exemplo aí no Play 3, existe agora um serviço nas nuvens que eles oferecem, que é o save dos games, fica guardado lá. Ah, mas não servem o guarda deles. Então, se tu vai num outro Playstation do amigo teu e loga lá com o teu usuário, tu vai ter aquele teu save games lá que tu estava jogando no teu aparelho. Por isso que eu perguntei, é marketing ou tem algo a mais de tecnologia? Não, não tem nada que tu não conheça. Exatamente. Simplesmente é tudo reunido. É a mesma coisa que se mandar um arquivo anexado no teu e-mail e depois em outro computador e baixar, é a mesma coisa. Assim como também eu já vi sobre serviço de games onde o processamento não é feito no teu PC, no caso não é nem o PC, eles vendem uma caixinha, o processamento é todo feito em um, que daí eles falam que está hospedado nas nuvens, aí tu está lá jogando um jogo lá que é pesado, que de repente não teria um computador que conseguiria rodar, só que só na televisão. O cara fica perdidácio nas nuvens. Aí fica perdido nas nuvens. Tá bom, então valeu aí, tá bom? Acabou o nosso tempo aí, tu tem que guardar as outras para o outro dia. E agora eu quero dar um recado importante para quem é empresário contábil. Esse aí já tem mais de 20 anos de mercado. É especialista em tecnologias para empresas contábeis e é pioneira lançando sempre as ferramentas que você precisa com anos de antecedência. Por isso, não fique para trás e conheça as tecnologias dessa empresa que não para de crescer. Ellington, e ser especialista significa que a SCI só atende empresas contábeis. Por isso, ela sabe do que elas precisam, conseguindo inovar e criar sistemas inéditos e de extrema utilidade. A equação da SCI é simples, sistemas práticos que diminuem os custos e aumentam a lucratividade das empresas contábeis. É isso aí. Quer tornar a sua empresa competitiva? Então, venha aparecer em sistemas contábeis. Para mais informações, acesse o site www.sc10.com.br ou ligue para 0800 470808. Bom, e agora, mudando de assunto, eu queria saber como anda a área de downloads lá do nosso site, Elton. É, Elton, está muito bacana, principalmente porque tem cada vez coisas... Volta lá. Olha lá, esse aí... Olha lá. Não, todo mundo volta na outra história. Não, não, não. Olha palhaçada. Então, trava dia. Para resumir, está cada vez melhor. Então, todo dia a gente procura atualizar, toda semana que o cara entrar vai ter coisa boa lá. Então, só você sai conferir. Beleza. Resumiu. Resumiu. Resumindo, aí não trava. Quando o cara resume, não trava. Quando tem muita coisa, muita informação, né? Já o Rodrigo, ele tem o problema do... Do buffer, né? Ele fala mais rápido, sabe o processo, aí já viu, né? É que eu acabei a ideia. Bom, pessoal, então... Acabei a ideia. Pessoal, o Gato Sábio está acabando. Um grande abraço especial para você aí de casa. Um abraço aqui para os meus três amigos também. Até semana que vem. Valeu. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Valeu. Nós vamos fazer o roll da luna. Vamos fazer o roll da luna. Ai, que engraçado. Não, foi engraçado aquele ali. Bom, mas tu entendeu? Tipo assim, antes de fazer o cara, ele ia vender. Ele ia vender. Ah, eu vou vender um servidor de FTP. Eu vou vender um... O que que tu queres? Antes era só hospedagem de arquivo. Tu quer um sistema desktop na web? Tu queres um sistema web? Agora não. Agora tem uma solução. Agora é cold compute, assim. O que que tu queres fazer? Ah, eu quero um sistema desktop na web. Cold compute. Que te quero este tênis. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto